Olá, boa tarde, meu nome é Glaucia Nácia, eu sou advogada, estou aqui no canal, posso processar para esclarecer as suas dúvidas. A princípio, hoje falaremos sobre dívidas bancárias, isso engloba cartão de crédito e conta bancária. O que é a dívida do cartão de crédito? Estão pagando o mínimo, o mínimo da parcela e é aí que mora o perigo. Quando você paga o mínimo, isso acumula uns juros e uns juros que é ilegal muitas vezes. Por isso, você deve procurar um contador ou uma contadora para fazer os cálculos reais do que você deve. Você está em mãos dos cálculos do contador. A princípio, você deve procurar a defensoria pública ou uma advogada para que possa lhe orientar os documentos mais necessários para ingressar em juízo. Você não vai poder ingressar em juízo no juizado de especial cível. Você terá que entrar na vara cível. Porque na vara cível, lá tem a possibilidade de perícia e a perícia que é fundamental para ver a sua dívida cair pela metade. Ou muitas vezes a 70% do valor real. Você já está em mãos toda a documentação. Você foi ao contador, apanhou o cálculo, apanhou no banco o seu histórico da sua conta corrente. Agora, você vai a uma advogada ou a defensoria pública, se na sua cidade houver. Lá, você vai levar os documentos e vai dizer que gostaria de entrar com uma ação de consignação em pagamento. Essa ação de consignação em pagamento, você pleiteia um acordo a princípio. Nesse acordo, você pode reduzir a sua dívida a 70%. E com isso, muitas vezes o juiz até parcela em 5, 6, 7 vezes a dívida. Se não houver o acordo, vai prosseguir a ação com a perícia contábil. Para ver realmente o que você deve pagar sem juros ilegais, sem os juros abusivos. Lembre-se, o contrato que você faz com cartão de crédito ou com cheque especial é um contrato de adesão. E no contrato de adesão, sempre o consumidor deve ser o beneficiário. No Rio de Janeiro, essa ação está durando por volta de 5 meses. Na petição inicial, que a advogada ou a defensora pública irá fazer, vai informar ao juiz, através da inicial, a sua conduta como pagador, que é uma pessoa que regularmente paga as suas contas, mas diante do fator econômico, enquanto o Brasil está vivendo no momento, surgiu dificuldades momentâneas e você precisa quitar suas dívidas para ver a sua vida continuar normalmente. Você gostou? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e mande suas dúvidas para o nosso Facebook. Posso processar? Obrigada.